Opa, estamos na câmera aberta? Estamos na câmera aberta porque eu vou para lá, né? Porque vou receber aqui um amigo, é amigo mesmo, de muito tempo, vou pedir licença aqui ao Kleber, é amigo de infância, e é o cara que está arrebentando, meu amigo André, que está com o serviço, gente. Você está vendo aí na nossa programação, né? A chamada do Sensei, serviço diferenciado, né? Que está chegando a cidade aí com força, com uma pegada muito bacana. Eu vou começar perguntando ao André, justamente, dessa tua empreitada, né amigo? Você, a gente se conhece há tanto tempo, né? Desde criança, né? É verdade, foi um prazer. Seja bem-vindo mesmo, seja bem-vindo. Obrigado, é. Primeiramente, quero agradecer a Deus, porque se não fosse Deus me dar esse talento, né? Porque o talento de cada um de nós é dado por Ele. E agradecer a oportunidade do Anderson estar me recebendo aqui no programa. E dizer que o sushi, ele não é simplesmente cortar um peixe cru com uma faca afiada. E sim, uma arte gastronômica associada a um estilo de vida que pode te levar a lugares inimagináveis, né? Esse pensamento eu tive quando eu chefei algumas casas em Búzios, né? Na região dos lagos, agora há pouco tempo, que eu estou retornando para a cidade. E, assim, lá eu tive N experiências com grandes chefes renomados, fora da gastronomia oriental, né? Então, isso agregou muito a minha... É, traz uma bagagem diferenciada, né? Exatamente. E acaba tendo influências aí importantes, né? Para as tuas criações, né? Inclusive, tem algumas mudanças que você acabou produzindo, né, cara? É verdade. Então, isso agregou, enriqueceu bastante o meu cardápio, né? A minha linha de sushi hoje, porque eu costumo dizer com o pessoal, né, lá da equipe, que o meu sushi é um pouco diferenciado, porque eu quero fugir um pouco do tradicional que é vendido aqui no Ocidente, né? Porque a culinária japonesa, ela é muito mais vasta do que um simples Hot Filadélfia, um Yakisoba bem feito, Harumaki, né, o Rolim Primavera e N pratos que tem... A gente está comendo uma versão americanizada, né, André? Exatamente, né? O pessoal conhece a comida japonesa, né? O sushi hoje que o pessoal consome no Brasil é um sushi ocidentalizado. O sushi ocidentalizado, exato. Então, mas o tradicional japonês, eu estou começando a trazer isso para a Teresópolis agora, né? O meu cardápio tem ceviche, tem o poke agora que está muito em alta, que é uma culinária havaiana, né? Uma havaiana, é verdade. Eu tenho agora, agreguei uma linha fit no meu cardápio com quinoa, eu substituo... Aí, Cleio, você que é o cara fit. Eu? Eu? Oi? Então, eu substituo o meu arroz pela quinoa, né? E agreguei alguns ingredientes a mais. Então, eu estou começando a mesclar. Eu vou até pegar aqui um prospectozinho, né? Você tem todos esses detalhes lá no Facebook. O Sansei tem um Facebook muito bacana, bastante interativo. Olha, gente, quando a gente está falando que as opções são grandes, eu vou pedir para o Ricardo dar um zoom bacana aqui, ó. Olha a quantidade... Você já pediu sushi em outros delíveres, né? Eu tenho certeza disso. Agora, com essa quantidade de opção, eu posso lhe afirmar que você não tem. Não tem mesmo. E tudo feito com esse carinho, né? E essa experiência que o André acabou de compartilhar com a gente. André, o que você acha que é o campeão de venda aqui no teu sushi hoje? O que sai mais, assim, né? O que sai mais, na verdade, é como eu tinha falado antes, são os maquimondos, hein? Os maquimondos são os maquimondos, hein? A cultura brasileira hoje é muito voltada para os maquimondos e principalmente os fritos, né? Hot Filadélfia. Enfim, mas eu vim para quebrar esse paradigma de que... Como acostumar essa galera a comer de verdade, né? A comer de verdade. Tanto que, pelos estudos que eu ando fazendo para aprimorar o meu trabalho, né? A culinária japonesa tem uma culinária, a verdadeira culinária japonesa chamada kaiseki. É a cozinha tradicionalíssima japonesa. E ela foi tombada como patrimônio da humanidade. A única gastronomia mundial do mundo. Que é tombada, né? Que é tombada como patrimônio mundial. Olha só que coisa bacana. Então isso para mim, e me interessou mais ainda a descobrir mais sobre essa vertente da cozinha japonesa. E é muito mais do que uma refeição, né, gente? É um cerimonial, na verdade, né? Exatamente. Tem todo um contexto, né? Várias cerimônias que são baseadas... É, cerimônia do chá. Do chá, que é belíssima. Que é, realmente é uma coisa... Quem já assistiu a Cricorossal sabe, né? É muito interessante estar escutando você falar sobre isso, porque eu tenho uma cultura japonesa. Porque meu pai, lá na minha infância, viveu no Japão por conta de buscar navios, enfim. Então, a comida japonesa, o hachi para a gente, desde os meus 10 anos de idade... Tem muitos anos. Ih, gente! Nossa! Não entra nesse detalhe. Vamos lá! Há dois, muitos anos depois, trabalhando fora, trabalhei na Ásia durante muito tempo, onde se come a verdadeira comida japonesa. Eu sei que existem hoje aqui, principalmente Terezópolis, chefes maravilhosos, mas com essa pegada brasileira, né? E eu sempre questiono quando é que a gente vai encontrar a comida japonesa japonesa. Agora, tem a dificuldade dos ingredientes, né, André? Esses ingredientes são realmente... Para a aquisição dos ingredientes, é um pouco mais caro, o acesso fica um pouco limitado, né? Hoje em dia, a gente tem até fornecedores, né, espalhados pelas regiões serrana, dos lagos, que são grandes fornecedores que realmente atendem a demanda de todos os restaurantes, os deliveries e por aí fora. Mas são ingredientes que, por serem a maioria importados, né, então fica mais difícil de adquirir esses ingredientes. Aí, muito por conta disso, também tem essas adaptações, né? Mas a gente não vai só bater papo, não, tá? É, não vamos comer também, né? Quer dizer, eu e o Kleber vamos comer e o André vai colocar a mão na massa. Mas olha só, para a gente comer com tranquilidade, né, sem essa pressa do comercial, nós vamos pedir um comercial rapidinho, tá? Coisa rápida. A gente vai ali, volta já e quando voltarmos, estaremos aqui na cozinha e o André vai mostrar. Eu vou falar um pouco das embalagens que são lindíssimas. Olha, quase que um presente, meu. Se você quiser dar de presente, está valendo, tá? Porque as embalagens são lindíssimas e você vai conhecer um pouco do modo de preparo aqui, tem uns segredinhos que o André vai mostrar aqui, para você ficar mais voltado a querer pedir aí também o seu sushi delivery, tá bom? Então vamos começar rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.